E aí galerinha, beleza? JTN aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um vídeo da nossa série de Beauty City e possivelmente o último vídeo da nossa série. Sim pessoal, como vocês estão vendo aí no título, tá escrito aí o fim, tá galera? Sim pessoal, Beauty City vai chegar ao fim, sim, não demorou tanto essa série, foi uma série de poucos episódios, mas foi uma série bem legal que várias pessoas gostaram, tá? Só que o que tá acontecendo agora? Eu não tava gostando muito de gravar Beauty City, sei lá, tá ligado? Eu entrava no servidor e não dava vontade de gravar, eu ficava, sei lá, entendeu? Eu não tinha ideias pra gravar, então ficava meio complicado, tá ligado? E eu queria trazer várias construções legais pra vocês, só que tava complicado, tá galera? Então, eu decidi finalizar Beauty City aqui no canal, tá? Mas, como vocês sabem, Beauty City não era só eu que fazia, tá? É o Tower também e ele vai continuar fazendo a série. Sim galera, o Tower vai continuar fazendo a série. Então, quem gosta de Beauty City, quem gosta dessa série, vai lá pro canal do Tower. Vai tá aí na tela agora e na descrição do canal dele, beleza? Ah, ele vai fazer essas construções bem legais, eu vou dar spoiler porque eu sou desses, tá ligado? Eu vou dar spoiler porque eu sou desses, isso aqui não saiu no vídeo dele ainda não, eu acho, essas partes. Ah, ele tava nessas construções, ele manja muito das construções, tá? Ah, e... Porque galera, vocês devem estar, ah, mas Beauty City é uma série que você gostava e tal. Sim, galera, eu gostava muito de fazer Beauty City, tá? Mas, ela não tava sem vontade de gravar ela aqui no canal. Tinha a cantina dos inscritos, tinha tudo. Ah, aqui foram os dois inscritos que participaram. E tchutcho, eles ficaram com saudade, Samuel Eba, e Polsiani, e o Eric e tal. E vai chegar o fim aqui a série no canal, tá galera? Ah, teve nossas construções aqui. Ah, vou mostrar aqui pra vocês o estádio, já tava fazendo aqui, já tava começando a fazer a estrutura. E tava começando a demolir Explodir isso aqui Eu ia derrubar, tirar isso aqui, tá ligado Porque eu ia crescer Ele tá Mas eu decidi, sei lá, não tava gostando muito O feedback também tinha caído Por sinal, o feedback do canal Cai um pouco, galera Eu sei que é normal cair assim, às vezes, tá Mas galera, eu conto com o apoio de todos vocês E manda aí pros seus amigos Seu canal, os vídeos quando saírem Pra dar aquela força, dar uma divulgada aí, tá Pra gente pegar um total de visualização Legal, pra gente crescer com tudo Aí galera, em breve vai vir nova série Sabe, porque eu tô acabando Beauty City, vai vir coisa nova no canal O Dormador também Depois eu vou ter que dar uns avisos sobre a série O que vai rolar A parte lá, porque também tá parada E é isso, tá galera Então pessoal, desculpa aí, caso vocês gostavam Muito dessa série, mas Eu não gosto de fazer algo que eu não tô gostando De gravar e tal Fiquei chato, tá ligado, eu gravo Eu tô acabando forçado isso aqui, tá ligado Então, desculpa mesmo, tá Então, pra que você goste de Beauty City Vai lá pro canal do Tower Que ele que vai dar continuação a série, tá Ele que vai dar fazer os episódios e tal Mais construções bem mais legais Do que as minhas, tá Porque eu não sei construir muito bem Cês sabem, né E ele já manja mais dos Paranauê Ele ajudou aí no McDonald's e tal Aquele McDonald's foi ele que ajudou Então galera, eu conto com o apoio de todos vocês Já deixa seu like aí Porque Pra mim ver que cês me apoiam aí, tá galera E é nóis E já Manda o canal pra todos os amigos Já deixa seu like Vamos chegar a meta de 5 mil inscritos, galera Que é a meta final do ano Vamos pegar até o final de novembro, galera É a minha meta, tá ligado Porque vai rolar um passeio, tá ligado E logo a gente vai fazer uma festa mesmo especial De 5 mil inscritos lá Ai, que a galera toda Ai, que bagulho insano, tá galera Mas galera Então esse foi o vídeo, tá Deixa seu like aí Manda pra todos os seus amigos Que assistiram a Beauty City E vai lá pro canal do Tower Agora que ele vai dar continuação A nossa série, beleza galera Então muito obrigado pra vocês Que assistiram todos os episódios De Beauty City, tá Que vocês estavam aqui até sempre Se você só tava inscrito Naquela casa de Beauty City Não se inscreve, tá Porque vai vir mais coisa nova Vai vir coisas bem mais legais Que Beauty City aqui no canal Mano, o bagulho vai ficar assim Ó, quando eu falo que o bagulho Vai ficar bem louco Vai ficar louco, tá galera Então é isso, tá pessoal Então foram várias construções nossas Aqui o estádio O boate Caixão dos inscritos A primeira casa da série Nossa, tá lagando geral Eu, é por isso que também Tava complicado da galera Porque eu não disse também Primeira casa da nossa Eita, caraca Primeira casa da nossa série, tá Foi decorada aqui pelo Tower A segunda, isso aqui e tal Beleza galera Então pessoal Muito, ou Muito obrigado por assistir o vídeo Tá Like, favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue nas nossas redes sociais Twitter, Instagram e Snapchat E é isso galera Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui E falou Olá Tchau 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 Obrigado.